É nessa onda que eu te pego, te pego Esse amor, nosso amor, amor, minha vida Eu estou aqui, é nessa onda É nessa onda que eu te pego e te entrego É nessa onda que eu te pego e te entrego É nessa onda que eu te pego e te entrego Esse amor, nosso amor, meu amor O amor tem que amor, meu amor Eu espero vocês espero zapar saber Esse amor é verdadeiro Eu te trego este amor, ele é Fernando Eu te trego este amor, ele é por Deus Esse amor eu tenho guardado pro mim Eu tenho um amor guardado assim Eu tenho muito amor, eu vou dar amor Por ouvir esse amor, por mim e partir É nesse amor que eu me entrego pra você É nesse amor que eu me entrego pra você É nesse amor que eu me entrego pra você